Não, olha só uma escola quando libera as crianças pro recreio, fica vendo, ó Aqui, aqui, agora soltou, soltou Corre, merenda Ué, ô Zizi Mas Zizi já não tem idade pra isso não, Zizi, Zizi tá indo pra onde vem Ó o cara aqui, véi, igual eu, igualzinho, igualzinho Vai ter uma coroa, véi, mas ele fez a skin parecida, só que a cor aqui, ó É igual da cabeça, a minha já é um pink bem claro, véi, bem bizarrão mesmo Meu Deus do céu, o cara morreu pro soldado, véi Socorro, que me ajuda aqui, véi, tô passando mal aqui, véi Ó as minhas perninhas aqui tremendo já, ó, forte, mas Ixi, deu ruim Deu ruim, não sei mais pra onde ir, ó Tem bot, tem tudo que você imaginar, tem aqui, véi Mas é um player, no caso, o pig vai pegar todo mundo Ou seja, imagina só, você de player pra pegar todo mundo É sério, esse mapa, gente, vai acabar com o tempo, entendeu O tempo acabando Porque é tipo, é um pig, o player é um pig Até essa pessoa mata todo mundo, gente, não vai ter como, é tipo isso Ou nós vence, alguns vai ganhar E a maioria, muitos vão perder Porque não vai achar a saída, né, porque muitos nem fogem Nem sabe o que tá fazendo, que nem eu Nem sei o que tô fazendo mais aqui, ó Olha lá, o bacon ali, só pegando as chaves ali dentro Deixa eu entrar aqui pra pegar a chave vermelha Eu quero fazer alguma coisa, pô Tô me sentindo um, sei lá, um negume Não, aqui parado, véi Aí, ó, pra se não pegar planta aqui Vou jogar água em mim também É sério, gente, eu não sei se eu posso chamar de herói Não posso chamar de rei Eu não sei, véi, o cara é uma divindade Olha isso, mano Esse bacon aqui, ó Olha isso, ele é super homem, véi Ele consegue voar Por quanto período de tempo, mas ele voa, gente, ó Ó, 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 ó Ó isso, véi Ele tava tentando fazer o bug ali, gente Tentando, né, porque tá difícil ali, eu acho, essa situação Deixa eu mostrar pra ele aqui como faz o bug, gente Porque ele tava aprendendo aqui ainda, né Tem que ensinar, cara O meu professor bacon me ensinou aqui, ó Mas eu não sei mais fazer também, né As pernas aqui não funcionam, gente, parece Foi bem quase, gente, eu buguei ali, ó Quase que eu subia Mas agora tá bem, tipo, difícil mesmo de subir, ó Vai, filho, sobe No pique normal consigo, fácil Ah, tá tão ligando o tanque já, cara Que velocidade, hein É que a maioria que tá pegando os itens aí Tá manjando o que fazer Ó, não acredito que eles não sabiam onde tá a bomba Eu vou pegar lá Alguém já pegou, já, quer ver? Eu tô indo na toa Eu tô indo na toa, mas eu vou, gente Vai que eu encontro, né Ah, não, não desbloquearam a porta, véi Mas, gente, é o seguinte, ó Deixa o seu like, inscreveu seu canal E ativa o sininho de notificações, tá bom? Que isso vai te ajudar muito mesmo E sim, hoje é mais um dia de porco Já usa meu código como apoiador aí Assim que vocês forem comprar Roblox É só vocês irem lá e colocar em Party Blocks Pronto, assim você já vai tá me apoiando Como o seu youtuber favorito aí no Roblox, tá bom? É sério, alguém não desbloqueou esse cara? Eu quero entrar, véi Por favor, alguém abre aqui rapidão? Cadê? Quem é a pessoa que tá responsável por isso aqui? Eu paguei vocês pra quê que eu paguei? Nossa, alguém se matou ali Legal, quem que morreu foi essa menina Sabia? Sabia? Ó, ó, gente, ó Ó, ó as Bambam Girl chegando ali Todas elas não Todas o cabelinho loiro Bambam Girl, Bambam Girl Ó, gente, ela é uma divindade Ele vai atravessar Ele não é besta Ele não consegue atravessar o raio com bug Atravessa, então Travessa, então Joga extintor nele Então, vai, vai Você consegue? É tipo assim, ó O... A pessoa, né? Vamos falar assim O filho de Deus Ele foi lá e desbloqueou aqui Entendeu? Mas ele não foi desbloquear o outro Então ele fez o trabalho, gente De, sei lá, mano Nossa, ele duplicou o nosso serviço aqui Pelo visto Que ninguém sabe onde digitar Ninguém sabe quem é que tem essa chave Que ninguém anda com ela na mão Então Deu ruim Deu ruim Oi Infelizmente a pessoa aí Que era o pig saiu Acho que tem mais que um agora Deve ser 10 volts, mano Ia ser bem melhor Mas eu sei que ninguém usou a parada lá Ninguém se bloqueou Ninguém pegou a bomba Ninguém fez nada Então eu Desisto, gente Eu O soberano aqui Porcozo Desisto Sim, eu desisto Vem cá Me dá um abraço aqui rapidinho Aê Deu bom? Oh, meu Deus Oh Bom, gente Eu tô aqui nesse jogo, né? Onde a gente viu aquela skin gigante Que era uma boa ideia Pra ser usada no No pig, por exemplo Imagina só um pig gigante No pig De mundo aberto No caso Velho Seria sinistro Imagina a gente correndo Do bicho lá Gigantesco, velho A única chance de escapar Seria entrar em um local Sei lá Tipo, uma casa Que ele nem conseguiu passar pela porta É bem óbvio isso, né? Então, gente Aqui a gente tem todas as skins De 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 bad Bad É tipo bad Você vai lá e desbloqueia ela, né? E você consegue usar Eu tenho uma maioria aqui Eu acho que toda Se eu não me engano Então é bastante já Tipo, tem várias aqui Só que, gente O que eu tenho dúvida É sim A gente tem o mais grande, né? O maior de todos Mas Quem É o menor De todos De todos mesmo Qual que é o menorzinho de todos? Se você tem ideia De quem entrou nesse jogo aqui Eu vou deixar na descrição O link, tá bom? Nos comentários aí fixado Então vocês vão poder entrar Nesse jogo aqui Caso que vocês queiram Mas A minha dúvida é Qual que é a skin menor Possível que eu encontro aqui Eu vou tentar achar, gente A menor skin de todas Temos o George Temos as irmãzinhas da Zizi Mas Eu acho que tem alguém menor Ainda do que ela Sim Tem um ratinho lá Que ela tem sem perna Ela pode ser a menor É, ela pode ser a menor Pode ser usada como uma menorzinha Porque ela não está se arrastando mesmo Mas, gente Menor Em pé Vai ser uma dessas aqui Aqui Ou aqui, ó Literalmente Eu acho que é uma dessas aqui, véi As menorzinhas De todas mesmo Gente O bonequinho ali Não entendei como pegar ele Mas Deixa eu ver aqui, ó É Realmente eu acho que Uma das menores É essas aí Em pé Mas O ratinho Em pé também Ele seria menor ainda A ratinha Então ela é basicamente Considerada a menor Né Aquela contaminada A ratinha normal, beleza Mas, ó Aqui, ó Tem as contaminadas aqui Tá vendo, ó Elas em pé Elas são muito grandes Muito grandes mesmo Deixa eu fazer uma medição Aqui básica Aqui, gente Como poderia fazer essa medição É eu chegar Sem pegar Ó Encostar do lado Assim, ó Do meu tamanho E ela Vai até Um pouquinho a mais Da minha canela Vamos supor Aqui nessa lombinha Aqui, ó A altura dela É essa aqui Bem aqui Então vamos medir agora A pequenininha ali, né, cara Vai ser uma dúvida Porque não tem como Chegar muito perto Isso que vai ser Nossa dúvida Mas a gente vai fazer Essa medição Só pra ter certeza E, bom Com certeza é maior Deixa eu ver Ela Daqui Sobra só um pedaço E aqui Sobra só um pedaço E aqui nela Sobra bem menos Eu acho que bem menos É, gente Realmente a ratinha é menor mesmo Mesmo em pé Ela seria menor Tipo Do jeito que ela tá aqui, ó Só que tocada no chão Os pés, né, gente Porque aqui não tem pé É relado no chão, no caso Assim, ó Tipo Agora ela é erguida assim, ó Erguida Sem os braços no chão Por exemplo Eu acho que ela seria menor sim Que os outros ali Deixa eu ver só se ela cresceria mais Esse aqui é menor Não, velho Tá muito grande até Deixa eu ver Eu acho que se ela erguer Tem uma briga, gente Tem uma discussão aqui agora Terrível Deixa eu ver Eu posso encostar aqui pra saber, né, ó Então se erguer um pouquinho Eu acho que o outro Acaba sendo menor ainda, gente Só que ela agachada Ela é menor Pronto Ela agachada Ela é menor Mas eu acho que essa aqui chega a ser menor Normal Porque, ó Se você encostar aqui, ó E ela E se imaginar ela em pé Se você imagina Ela em pé O ângulo bate E ela fica do mesmo tamanho Talvez o maior um pouco Que é da orelha Bom, contando com a orelha É claro, né, gente Sem a orelha Eu acho que talvez Ela ganha realmente, gente Tem tudo aí Então essa aqui Deve ser a menor skin de todas Tipo, de tamanho Ou a maçã É, a maçã, pô Já tá ganhando já Mesmo assim, ó Mesmo com ela deitada A maçã já tá querendo ganhar Mas a maçã é meio bizarro, né, velho Deixa eu ver se eu acho outra aqui Menorzinha Eu acho que o menor é esse, velho Então ninguém teve ideia aqui De fazer um pig pequenininho, velho No máximo, tipo, sei lá O tamanho de uma mão Deixa eu encostar lá agora Perto da que tá Das menorzinha lá Pra ver o tamanho Querendo ou não Parece que quando a gente escolhe Ele fica maior, né Fica maior Olha o tamanho aqui, ó Ó, o tamanho de trás aqui, gente Já chega quase A estar do mesmo tamanho Então a ratinha Ela acaba sendo menor, gente Se arrastando Mas é uma boa ideia É uma boa ideia Então vamos fazer o seguinte Eu vou pegar ela E vou pegar O meu pig gigante Em outra conta secundária Que é aquele bacon lindo ali, ó Lindão ali, maravilhoso Aquele ali mesmo Minha conta secundária Esses aqui são menor ainda Ou seja, por isso elas são Tão pequenas assim, ó Elas são menor ainda Do que aquela ali Pelo tamanho, tá vendo aqui, ó Como se fosse filha Ou irmãzinha Alguma coisa assim, entendeu Então vamos lá Olha, pulando Ó, aviãozinho Ó, fica vendo Ele indo lá Dar a preparação Pera aí Que ele foi pro caminho errado Agora tá indo Agora tá indo Vamos superação, né Ó, ó, ó Olha ele passando Olha ele passando, gente Ó, preparação total Indo lá na frente E ele vai Ele vai conseguir, gente Ele pegou Skin grandão Ele tá sendo Vitorioso, né Agora é só sair Isso, sair já Aí, aí, aí Vamos lá, vamos lá Tá indo bem 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 Olha lá Ele indo lá, gente Ó, olha ele indo lá Agora a gente vai Pra, deixa eu ver Pra outpost, né Ih, só voando Ela vai mais rápido, gente Assim, tô zoando Vai não É porque eu tava Tinha pegado um negócio ali De velocidade Sem enxergar mesmo Então vamos lá Rapidinho ali, ó No outpost, né Porque no caso Outpost Chegando aqui A gente tem uma Comparação, gente De tamanho Olha isso aqui, mano Não, olha ela andando Olha ela andando Só pra vocês verem A comparaçãozinha aí, ó Comparaçãozinha básica A menor skin de todas Com a maior de todas Isso é um experimento Científico, cara O mundo não vai ser mais o mesmo Entendeu? Então É complicado, velho Ó, olha isso, velho Não tem como mais, cara Ela pula quase na altura Do gigante Olha, ia morder na cara Assim, ó Ia morder na cara Ia, ia Com certeza Vamos ver, ó Ó, no ar No ar Vou fazer isso aqui no ar Vamos ver, ó Tem como? Tem Ó, ó Tinha morrido já, hein Tinha morrido já, hein Só pra dizer aí, ó Só pra contar Tinha morrido já, hein Só pra dizer, ó Ó Aziz Comparação a ela Ela é quase da Aziz Mas tipo assim, velho É que ela Fica assim nessa posição Mas ela andando assim, ó Não tem jeito, cara, ó A menorzinha de todas Com a maior skin de todas Não tem Não tem cabimento Ou coisa dessa Olhando de cima assim, então, ó Aí você vê uma diferença Imensa, velho Ó, é você ver Uma diferença Ó, e essas Ali atrás Estrapalham a minha visão Calma aí, ó E essa é uma diferença Não, calma aí, de novo Tem que curtir na frase Essa é uma diferença, ó Imensa, velho Olha isso É isso mesmo, então, gente Tinha esse vídeo pra você Pra você fazer um salto Um vídeo até pra fim Falou Tchau 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 Tchau